Nossos carretéis e rigates estão fazendo história no Brasil, porque ajudam a garantir e aumentar a produtividade do seu pasto, do seu milho, do seu fumo e das suas verduras, mesmo em períodos de seca, sem esforço e com o preço que cabe no seu bolso. Com modelos de 80 e 120 metros de mangueira de 50 milímetros, você pode irrigar até 12 hectares de um jeito prático, eficiente e econômico. Nossa fábrica está localizada em Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Somos uma empresa que fornece conjuntos de irrigação por carretel, o irrigate, o irrigatinho e o ecoerrigate. Nossos sistemas foram projetados para garantir e aumentar a produtividade de diversas culturas, em áreas de até 20 hectares, além de levar praticidade para o manejo da irrigação. Nossa história, 1986, o começo. A nossa história começou na metade dos anos 80, quando a nossa família decidiu abrir uma agropecuária para atender, da melhor forma possível, aos agricultores da região sul do país. 1990, entramos no segmento de irrigação. Na década de 90, a história da empresa mudou seu rumo. Foi nesse ano que decidimos entrar no segmento de irrigação, uma carência de mercado que percebemos ser maior para pequenos e médios produtores. 2000, fabricamos nossos primeiros carretéis de irrigação. Pensando em oferecer a melhor solução para os agricultores, investimos na fabricação própria de carretéis e roladores. Foi nesse momento que nasceu o irrigate, nosso carretel de irrigação. 2012, fundamos a Próspera. Aqui nasceu a Próspera Carretéis e Rigate, com a estrutura de sede Fabril, localizada em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul. Nessa época, a comercialização do nosso sistema de irrigação era somente através de revendas em todo o país. Hoje, a irrigate oferece sistemas completos de fertirrigação e irrigação por carretel, com consultores e parceiros. Ainda, publicamos conteúdos nas redes sociais e no blog para ajudar produtores do Brasil a crescerem ainda mais. Quer fazer parte desta linda história e irrigar você também? Entre em contato com a gente!